Olá, eu sou o João Matos do Jardim Esmangueiral, você já me conhece, né? E hoje de manhã, dia 29 de março, foi a inauguração do Centro de Prática Sustentável, aqui no Jardim Esmangueiral, que estava parado, mais uma vez essa inauguração. E tivemos a presença lá do governador Rodrigo Hollenberg, eu e a comunidade, cobramos o governador o quê? A nossa escola, que está uma promessa, já mora aqui há sete anos, nada de escola, e o nosso posto de saúde. Começamos também com o secretário Humberto Luceno, ele disse o quê? Joel, esse posto de saúde vai estar pronto aqui, começar pronto, não, vai começar as obras este ano ainda, né, de 2018. Esperamos e parabéns para o senhor secretário, se for o que o senhor me falou lá, olha, estou vendo que o negócio está adiantado, né, e a comunidade fica alegre com isso. Também conversamos com o governador Rodrigo Hollenberg, sobre o colégio. Falamos com ele, que nós tivemos na Secretaria de Educação, também as associações do bairro estiver presentes lá, e viu que os dois projetos estão parados. Ele disse que não, e também ele nos falou o seguinte, que esses projetos da escola vão ter prioridade, tomara governador, porque é tempo de eleição, esperamos o senhor. E o Centro de Prática e Sustentabilidade, agora você que tem, pratica qualquer tipo de atividade, como o quê? Cultura, lazer, teatros e demais, musicais, o centro vai estar aberto, não ficou só para a prática sustentável, não, vai ficar aberto. Então, é um prazer, venha e tamo junto, um abraço. A escola está parada lá no Secretaria de Educação? Não, não está parada, não. Então, nós estamos concluindo uns projetos para poder fazer o orçamento, para poder fazer a licitação, para começar a obra de construção da escola. E a mesma coisa em relação à Unidade Básica de Saúde, que está saindo a licitação agora, e a gente começa a construção ainda esse ano. A escola esse ano tem essa prioridade para estar, a Unidade Básica de Saúde, a gente começa esse ano, e a escola estamos fazendo tudo, estamos nos processos para também começar. E a obra do Alberghia parou, parou mesmo, que eu não tinha... Começa a construção da Unidade Básica de Saúde.